Fui por pouco, muito pouco, que o técnico não levou uma cabeçada e foi atropelado. Décimo oitavo episódio chegando. Pode fechar os dedos assim, isso, bate a perna, bate a perna. É como se fosse toda uma família, porque não tem grupinhos. Estamos agora no Domingo da Decisão. A palavra que eu volto a falar é agradecimento. Vamos ver se conseguimos melhorar alguma coisa para o freio. Desteio a gente mostra quem garantiu vaga para a grande final. Seleção de éguas para o garanhão obriga a criadora a abrir mão de éguas muito importantes. No Paraná, na cabanha Rio Bonito, a preocupação em atender diferentes segmentos. Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Há 88 anos selecionando bons cavalos. Aqui na classificatória regional sul, iniciaram a disputa 60 conjuntos. Já passamos pela morfologia e três etapas funcionais. Estamos agora no Domingo da Decisão. E os oito melhores de cada categoria, entre machos e fêmeas, chegam na final do freio de ouro. Como na classificatória anterior, público reduzido e arquibancadas praticamente vazias. É estranho, porque como não tem público, tudo é diferente para a gente aqui, né? A falta da emoção da prova, a falta dessa pressão, na verdade. No início a gente dizia, olha, máscara, né? O mate não pode. Agora é muito mais fácil. Por quê? Porque já está dentro da pessoa o protocolo. As mudanças trazidas pela pandemia refletem não só nas pistas, mas também para quem depende do cavalo crioulo. E financeiramente, refletiu muito nas cadeias que trabalham para nós. Essas pessoas dependem, tem muitas famílias que dependem desse trabalho. E por isso estamos, então, realizando essas provas para poder fazer com que a roda da economia gire também, mas sempre com cuidado grande dessa questão da segurança sanitária. Considerando que estamos em julho, o normal nem seria calor de 30 graus por aqui. Com certeza os animais acabam sentindo um pouco esse reflexo. Mas isso a gente tem um acompanhamento veterinário para manter eles bem hidratados. Um desafio para a saúde atlética desses animais. Para classificar, é preciso atingir 18 pontos. As fêmeas mostram nível abaixo dessa pontuação. Das oito vagas, apenas quatro foram ocupadas. Vamos, então, aos resultados. Na quarta posição, Esperança da Curunilha e Luiz Gustavo Ruas. Expositor, Paulo Osório. Estabelecimento, Cabanha Curunilha, Lavras do Sul. Muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos entrar no freio. Gustavo Ruas, com Esperança da Curunilha e Milton Castro, com Cruzada do Purunã, fazem a melhor prova de campo. A dupla, de diferentes gerações, Milton, que há 27 anos é finalista do freio, e Gustavo, um dos jinetes mais novos. Para mim é uma honra poder dividir o lado a lado, uma paleteada com ele, que é um dos meus ídolos. Foi um prazer para mim, hoje, com todo esse tempo já de freio de ouro, correr com essa nova geração. Para mim foi muito bom, fiquei muito feliz. Milton e Cruzada do Purunã garantem o terceiro lugar. Expositor, Mariano Lemanski. Estabelecimento, Cabanha São Rafael, Balsanova, Paraná. Santa Alice Orgulhosa e Fernanda Andriguete garantem o segundo lugar. Expositor, Marcelo Marçal. Estabelecimento, Estância Santa Alice, Rosário do Sul. Divindade, 42 nombrado e Fabinho Teixeira, desde a primeira etapa funcional até a prova de mangueira, assumem a liderança. Na Baiar Sarmento, o conjunto cai para a segunda posição, mas na prova de campo volta ao topo. Ela, que no ano passado correu a final, garante mais uma vez presença. Expositor, Gabriela Zancanaro. Estabelecimento, Cabanha da Figueira, Panambi. É uma égua de temperamento bom, uma égua mansa, assim, movimento fácil, né? Então, a gente, vamos ver se conseguimos melhorar alguma coisa para o freio, né? Criar é fácil, difícil é selecionar. A questão vai muito além de ter os melhores animais, é saber o que combina com o que. Neste caso, para este garanhão em questão, J.A. Amanda Chuva. Através da Trajano Silva, apareceu o interesse do Evaldo, que eu ainda não conhecia pessoalmente, em comprar o Amanda Chuva, né? E o Marcelo me garantiu que ia ser bem cuidado, que era um local onde iam dar condições para o cavalo. Então, eu não conhecia a liberdade ainda. Foi efetivado o negócio e eu vim aqui, depois da compra do cavalo, né? E aí que eu vi que, realmente, tinha sido muito bom ter vendido o Evaldo, o cavalo, porque ia se criar condições para a qualidade do cavalo ser disseminada e aparecer. Hoje, olhando já quatro gerações do Amanda Chuva, eu vejo que o nível de acerto dele é muito grande. Ele é um cavalo que carimba aquelas qualidades que ele tem. Evaldo e o filho estão focados em potencializar o cavalo. É uma coisa importante que o dono ajude o cavalo. O direcionamento já vem sendo feito, mas a ideia agora é fazer um pente fino mesmo. Por isso, o Evaldo vai vender éguas que, em outra situação, jamais venderia. Nós temos aqui filhas do Chicão, tem uma irmã inteira do Índio da Escondida, temos cinco filhas do Delanteiro, tem Xilena Pura, temos netas dali do Redoblado, Temos alguns lotes que são lotes que disputaram finalistas do freio. São bastante significativas, são caras em todos os sentidos. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Transcendem a própria vida que se renova nos filhos. E o pai renasce mais forte em cada novo putrinho. Elas são como pinturas da natureza, não só encantam pela beleza, como tem ótima aceitação comercial. Tanto que esta cabanha no Paraná resolveu criar um núcleo só para cavalos manchados. A Rio Bonito que se especializou muito no cavalo manchado, mas sem nunca esquecer esta parte de genealogia e principalmente de performance, porque é uma cabanha que está sempre na final do freio de ouro e também sempre na final da morfologia. A cabanha que investe no freio e na morfologia tem olhos também para outros segmentos. O cavalo precisa ser usado em enduro, em tirar boi, em laço. Eu acho que todas as modalidades são válidas e todas devem ser incentivadas. Uma cabanha muito eclética e que atende todo tipo de apaixonado pelo cavalo crioulo, seja ele criador ou seja ele usuário. Estamos tendo a oportunidade de ter acesso a uma genética diferente. 26 éguas à venda, onde temos finalistas de expo Inter, temos mães comprovadas, temos éguas domadas, prontas para qualquer tipo de trabalho e lazer e também, na sua grande maioria, todas as prenhadas dos garanhões da Rio Bonito. Mas também éguas com prenhadas do BT Lucero e entre outros, outros craques aí, que a Rio Bonito brinda os seus clientes realmente com essa oferta bastante diversificada. Nos primeiros dias se tinha muitos discursos do que vou fazer, do que vai acontecer e com o passar do tempo, naturalmente, a gente foi vendo que não era bem assim, né? E os potros proporcionaram isso, né? Proporcionaram que a gente pudesse enxergar muito mais do que os olhos podiam nos mostrar, na verdade. Você pode ver que algumas querem aprender e que algumas não, algumas se alejam. O programa, assim, está ensinando muito, a todas. Não é porque eu já mexi com tantos cavalos que eu não vou ter dificuldade, não é porque tal pessoa nunca mexeu em um cavalo que não vai conseguir. O programa abriu minha cabeça para muita coisa diferente. Não adianta a gente ficar achando que sabe tudo, né? Porque a gente realmente não sabe. E ontem foi um dia que eu estava muito sensível, né? Já tinha acontecido várias coisas, eu já tinha chorado várias vezes. Eu confesso para vocês que eu até tento, por uma questão profissional, né? Não me envolver emocionalmente com o que acontece. Mas é impossível, porque a gente está direto junto, né? Eu converso com elas, eu percebo as frustrações, a saudade de casa. Então, com certeza, esses dias, que são poucos, parecem muito mais pela intensidade com que a gente está junto. É muito interessante, porque você criou uma amizade, assim, é como se fosse toda uma família, porque não tem grupinhos. Quando eu falei do meu cavalo para elas, todas, assim, me abraçaram. Todas falaram, não, o teu cavalo vai melhorar. E quando eu vejo que uma está com dificuldade, eu também quero ir lá e quero ajudar, como a Isa pede muita ajuda para mim. Eu falei, tipo, vamos lá comigo. Eu vou lá comigo, daí ela vem ali. Vai pedir o Nunu. Pode fechar os dedos, assim, e isso. Bate a perna, bate a perna. Isso. Isso, ó. Tudo que ela te der, um pouquinho assim, você vai soltando e ela vai aliviando. Dela já vem ela, a Angela também, que sabe muito. Elas trabalham com isso, né? Daí elas trocando, tipo, ensinando a gente, né? É muito bom. Para fazer ele girar, alças a tua mão, quando ele vem, soltas. Aí. No círculo, quando ele camina, pressão e soltas. Mas agora queremos que ele cruze. Alças a mão, se ele fica um pouco duro, deixa. Mas quando ele cruza, soltas. Me gostou que eu pudesse ajudar, porque quando eu vejo alguns problemas que eu tive antes, me gusta ajudar onde posso, sim? Arriba, arriba. Aí, suelta, suelta. Sempre no círculo, chico, a cabeça dentro, pressão e larga a pressão. Sempre leve. Tuas mãos suave. Despacinho, aí. Despacinho, com tuas mãos. Suave. Eu acho que estou no caminho. Fui acompanhando elas, vi que sabem muito sobre o cavalo. Margarita e também Jéssica e Isa. Focado em aprender, quando Isa não está na potra, montem um animal domado para treinar tudo o que viu. Quando o cavalo começa a correr, me surpreendeu como quedava na montura. Todo mundo consegue. Oferecimento Santa Fé. Criança em Cavalo Bom. E Mapuche Reining Horse. Criou-nos para o mundo. Eles são inesquecíveis. Padrejos, chefes de raça. Seus nomes vencem o tempo. Sua memória não passa. Transcendem a própria vida que se renova nos filhos. E o pai renasce mais forte em cada novo potrilho. Passem os anos e a história, para sempre os fará modernos. E a gente jamais esquece desses cavalos eternos. Um cavalo de muito boas linhas e um cavalo que impressiona principalmente pelo seu selo racial. Um cavalo realmente muito típico. Que vem de uma linhagem também bastante aberta através do ratom e também de uma linha materna do redoblado. Dia 5 de agosto, pela GS Web, que é o nosso canal pela internet aí. Vamos estar tendo apoio também do programa Cavalos Crioulos, de vocês que vão estar retransmitindo juntos. Também o pré-ailão entrando já essa semana através da Gonçalo Silva Remates. Onde todos vamos estar prontos para auxiliá-los aí os clientes e toda a nossa equipe comercial também. Chega daquela história de ter que improvisar, adaptar. A R2 Herarte tem a linha infantil. Mantas, celas e pelegos apropriados para o tamanho dos pequenos. Produtos com mais conforto e segurança. R2 Herarte, marca de campeões. Se no final de freio ele conseguir repetir esse desempenho, ele pode ser um cavalo bastante competitivo lá na final do freio. Nos machos, no ano colocado na final do freio do ano passado, garante passaporte de novo para o freio. Kício Tupambaé e Gustavo Delabari fazem a melhor prova de mangueira com 16,391 de placa e conquistam o oitavo lugar. Expositor, Oswaldo Pons, estabelecimento Cabanha Tupambaé, Dom Pedrito. Jazz da Ilha da Feitoria e Fabinho Teixeira na sétima posição. Expositor, Carleandro Ribeiro Molon, estabelecimento Cabanha Caxias, Canguçu. Em sexto lugar, Contraponto Calabaça e Ricardo Vregue. Expositor, Jarbas Garcia, estabelecimento Cabanha Jolugar, Rio Grande. Na quinta posição, Maria Abassa de Repente, também finalista do freio no ano passado. E Luiz Gustavo Rodrigues Ruas. Expositor, Manuel Luiz Soares de Macedo, estabelecimento Cabanha do Duque Bagé. Em quarto lugar, Mascarado de São Cristóvão e Fabinho Teixeira. O Picasso também esteve nas pistas de esteio em 2018. Expositor, Jean Marco Costa Beber, estabelecimento Cabanha Pailon, Cachoeira do Sul. Na terceira posição, Viragro Monte Fusco, que no ano passado também foi finalista do freio. E Daniel Teixeira. O conjunto fez a melhor Baiar Sarmento e atingiu 18 pontos. Expositor, Felipe Maccioni e Irmãos. Estabelecimento, Fazenda Matiero, Vale Verde. Em segundo lugar, Castelhano do Velho Mate e Daniel Martins. Expositor, Rômulo Marcicano, Estabelecimento, Cabanha Velho Mate, Taquara. Mas quem liderou do início ao fim na etapa funcional foi Monarca da Dom Manuel e Jardel Pereira. Ele fez uma excelente prova aqui, um cavalo muito habilidoso. Nessa vitória, fico muito feliz pelo Jardel. O conjunto garantiu média de 21,04. Uma baita nota e tem presença confirmada novamente na final do freio de ouro. Expositores, Sérgio Roberto Nunes e Evaldo Francisco da Rosa. Estabelecimentos, Cabanha Dom Manuel e Estância Liberdade. Grava Taí e Rolante. Se no final de freio ele conseguir repetir esse desempenho, ele pode ser um cavalo bastante competitivo lá na final do freio. A palavra que eu volto a falar é agradecimento. O oferecimento, Estância Vendramim. Construindo o futuro com passos firmes. E Calabaça, há sete décadas selecionando os melhores. Vem aí o leilão virtual Barrigas de Ouro da Estância Liberdade. São éguas importantes, são éguas que servem em muitas manadas. Três finalistas do freio, uma irmã inteira do Índio da Escondida, filhas do delanteiro, que no último bocal foi um dos cavalos que mais teve representatividade nas funcionais. Venda de 42 éguas-prenhas. Os pais importantes da raça estão representados nesta oferta. Eu destaco uma filha da Graciosa da Treziota. Graciosa é a mãe do Supremo Atropelo, bocal de ouro, quarto melhor cavalo de esteio. Também estamos ofertando uma filha da Copo de Leite do Strass. Copo de Leite é mãe da RE Escultura, é égua bifinalista do freio. E, consequentemente, foi nos dois anos, sexta colocada, um ano saindo com 7,7 de morfologia. Produtos no ventre que estão automaticamente credenciados à prova Potros da Liberdade, concorrendo a 150 mil reais. Será disputada apenas pelos animais que nascerem fruto deste acasalamento que está sendo vendido. Leilão, dia 29 de julho, às 20h30, pelo canal do YouTube do programa e Terra Viva. Foi escurecendo, a noite chegou e o trabalho continua. O que é o normal em alguns sistemas de doma tradicional é a gente fazer tudo pelo lado de montar. Pegar eles pelo lado de montar, a gente vai cabrestear pelo lado de montar, a gente vai apertar o arreio pelo lado de montar. E do outro lado, normalmente, a gente usa o rebank, pé de movimento ou corrige quando tem alguma coisa mal. Então, qual é o lado que normalmente ele vai gostar de ir? Pro lado que tu amansa, como é o início do nosso contato com eles. Tudo que eu faço por um lado, eu gosto de fazer pelo outro. Ricardo coloca o bocal pela direita do potro, justamente pelo lado que não costuma montar. Boa, deixa ele parar. Tira ele pra lá. Vanessa quase atropela o técnico, mas logo domina o potro. Repete o serviço feito pela manhã. Trabalha noções de direção. Nossa, mais uma vez tiram o fininho do Ricardo. Essa foi por pouco. Como é tudo novo, quando passam pra gente o que a gente tem que fazer naquele momento, a gente consegue executar. Mas às vezes o potro reage de uma maneira e aí você tá aí. E daqui pra frente o que eu faço? Como eu corrijo? Então, isso deixa a gente um pouco insegura. Corta pro meio. Só pro meio. Tu tá cortando pra trás. Pro meio onde tu tá? Corta pro meio, mais ou menos onde eu tô. Passa onde eu tô aqui. Só não passa por cima de mim. Essa é um pouco da dificuldade da gente também. É o corrigir na hora, porque o potro é questão de segundos que você tem que fazer a correção. E às vezes no momento você tá, mas e agora? E aí quando vê, passa. Na próxima volta a gente pede pra ele parar. Aí. Solta. Aí. Boa. Recua. Agora aos poucos a gente vai começar a tirar essa rédea do buçal. Vamos usar mais a rédea da boca e tu vai meio mostrando a mão. Eu particularmente, no meu sistema, eu gosto de primeiro usar a rédea do buçal. Depois eu junto com o buçal começo a introduzir a rédea da boca. E depois eu começo a tirar a rédea do buçal, usar só a boca, mas aí eu vou ajudando com a mão. Eu ficaria assim. Gostei demais. Alguns cavalos que são dominantes, que têm um temperamento mais forte, às vezes a gente tem que ser um pouco firme com eles. O 18º episódio de Mulheres na Doma na íntegra, você assiste no YouTube. O programa de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.